Então, aqui na tela do Mercado Livre, né, a gente vai aqui fazer um anúncio, tá? Então, a gente pode vir aqui em Vender e aí a gente vai escolher o que a gente vai anunciar. No nosso caso, são produtos, tá? Aqui nesse primeiro campo, nessa primeira etapa, né, ele vai pedir que você colocar uma descrição breve do produto ou se você tiver o código EAN, tá? Que é o código de barras ali do produto, você pode colocar aqui. E aí, ele pode já achar um anúncio e já puxar ali os dados do produto. No nosso caso, a gente vai precisar de usar a camiseta. Eu vou colocar aqui a camiseta Universidade Marketplace. Não vai ter, mas eu vou dar aqui. E com isso, ele já me dá uma busca de categorias, tá? Eu posso aceitar a indicação ou, se eu não concordar, eu posso vir aqui, ó, é de outra categoria. E aqui vai aparecer toda a árvore de categorias, tá? Então, aí no caso, é caçado de roupas e bolsas. Camisetas. Beleza. E aqui é só um avisozinho, né, falando que não pode comercialização de réplicas, nem falsificações. Tá? Beleza. Vou clicar aqui pra confirmar. E aí ele já vai perguntar algumas informações do meu produto, tá? A marca e o modelo. Então, eu vou colocar aqui marca Universidade Marketplace. E o modelo. Eu vou colocar aqui... 4K. Na marca, tá? Ele aparece umas... Indicações, tá? Deixa eu passar rápido aqui, mas, ó. Ele já apareceu aqui a DILIS. A Nike não pode, né? Na verdade. Mas ele aparece aqui umas indicações. Mas no nosso caso é da própria Universidade. Beleza. Aqui é qualquer condição do produto, tá? Então, eu vou colocar como novo. E aqui eu posso colocar o título do meu anúncio, tá? Ele tem até um guiazinho de como criar um bom título. E aí, aqui, eu tenho um limite de 60 caracteres, tá? Camiseta Universidade. Vou colocar mais algumas informações. O importante é colocar o máximo de informações. Usar o máximo de 60 caracteres aqui, tá? 100%. Algodão. Deu. Só arrumar aqui. Para a gente poder aparecer nas buscas, tá? Porque as palavras que estão aqui no título, elas indexam na busca lá do Mercado Livre, tá? Então, se alguém pesquisar por alguma palavra que esteja no seu título, pode ser que ela encontre o seu anúncio, tá? Então, é importante a gente usar esses 60 caracteres aqui. Aí, aqui, eu vou colocar a cor do meu produto. No caso, ela é preta. E o tamanho que eu ofereço é P, o M, o G e o GG também. E aqui, eu posso mudar o nome. Posso escolher o nome da variação, tá? Se o tamanho for outro tipo de tamanho. Se for tamanho único também. E as variações aqui, tá? Elas mudam para cada categoria. Então, dependendo da categoria, pode ser que tenha outra variação. Ou até nem tenha variação, tá? Então, é que tem que ficar atento ali. Na hora que você for cadastrar. Ô, Enzão, só... Desculpa te cortar, mas o... A Fernanda colocou se tem várias cores. Você pode colocar quantas cores você tem ali, tá? Pode colocar quantas cores. Isso. Aqui, eu só coloquei uma, porque só tem uma, tá? É, foi apenas um exemplo. Mas você pode colocar várias cores. Não tem problema, não. Aqui, eu não vou conseguir voltar. Mas, ó, tem aqui, ó. Mais, uma vezinha aqui. Se eu funcionar cor. Tá? Eu posso colocar outra cor. E aqui, ele vai pedir a foto de cada uma das variações. No caso, eu só tenho a cor preta, né? E eu vou subir aqui a foto rapidinho. Se eu tivesse mais cores, ele apareceria aqui, tá? Aqui pra baixo. E eu posso escolher a ordem das fotos. No caso, eu só tenho uma só, tá? Aí, aqui, ele vai pedir o código universal do produto. Seria o código EAN. No meu caso, eu não tenho. E o SKU, tá? Da camisa. Eu criei aqui o SKU. E é muito importante de ter o SKU logo no começo, tá? Porque vai ser o que vai identificar o nosso produto. No caso, por exemplo, vamos pegar uma situação que a gente só tá usando o mercado livre. A gente não vê muita necessidade do código SKU. Mas, quando você começa a ir pra outros marketplace, ou começa a ter um sistema integrando, é importante você ter o SKU, tá? Certinho. E o SKU vai ser aquele código que vai identificar o seu produto. Tá? Um código único do seu produto. No meu caso, aqui, por exemplo, eu peguei CAN de camiseta, o M de universidade de marketplace, e esse, o 4K do modelo, e aqui o tamanho, tá? O P. Então, é bem importante a gente ter um código ali pro nosso produto. Ainda mais quando você fala ali de um caso com um sistema integrado, com outros marketplace, porque toda a comunicação é feita pelos SKUs. E até num caso de você ter mais de um anúncio do mesmo produto, como a gente encomenda, um no clássico e um no premium. Então, é bom você ter o mesmo SKU, tá? Porque é o que vai identificar o nosso produto. Aqui eu vou colocar pros outros tamanhos. Bom, aí, Enzo, só pra pontuar, porque tô vendo aqui no chat o pessoal falando do SKU. Bom, o SKU, respondendo a Mirella, é vocês que vão criar, tá? E sempre, que nem o Enzo mostrou aqui umas opções, que é de acordo com o produto. Então, ele colocou o canto de camiseta, colocou a marca, que é a Universidade Marketplace, colocou o modelo e colocou o tamanho. Então, isso são fatores que referenciam um bom SKU. Porque eu olho pro SKU e eu já entendo que aquele produto é o produto X. Entendeu? E respondendo a questão da Josmari, é possível a gente, se a gente tiver integrado com os SKUs, todos eles certinhos, a gente consegue fazer o vínculo e consegue sincronizar estoques. Entendeu? Então, de uma forma muito mais rápida do que se a gente não tivesse um SKU, se não tivesse vinculado. Entendeu? Então, isso, só respondendo as duas perguntas aqui, que é bem nessa questão da SKU. Beleza, Balor. É importante a gente ter o SKU. Então, eu vou aqui continuar. E depois a gente pode editar, tá? Não precisa ser na criação do produto colocar o SKU, mas é importante já ter, tá? Aí, beleza. Agora ele vai pra parte da ficha técnica do meu produto. É um outro campo que é importante a gente preencher o máximo possível de informações, tá? Porque alguns campos aqui, principalmente o campo modelo, ele indexa também na busca, tá? Ali do nosso, do produto, né? No marketplace. Então, é importante preencher o máximo possível. Então, aqui o desenho vai ser liso. Ele tem algumas opções, tá? De preenchimento, mas eu poderia escrever qualquer outra coisa aqui. Ele é assim, gênero. A manga é curta. A unidade por embalagem é uma só. O material principal, algodão. E o tipo de gola é uma gola redonda, tá? Isso aqui, a ficha técnica vai variar por categoria também, assim como a variação, tá? Vou dar um continuar aqui. E vou dar um seguinte. E agora ele vai pedir o preço de venda. Colocado 250. Vou confirmar. E agora ele vai mostrar. Agora, se eu quero o anúncio no clássico ou no premium. E aqui ele vai mostrar as diferenças, tá? Que a gente já comentou. Eu vou colocar no premium. Ele já tira também a tarifa de venda. Beleza? Ele já aparece aqui o quanto eu vou ter por cada venda. E aí ele vai mostrar, pelo produto ser acima de 79, o quanto eu vou ser cobrado de frete, tá? No caso seria 35, eu tenho a reputação ali zerada, né? Zerada, né? Sem reputação, porque a gente não tem as 10 vendas, né? E aí eles vão cobrir 40%, tá? Dos custos, podendo chegar a 50% se eu tivesse a reputação verde, tá? E aí eu vou pagar só 21 reais. E aí o total que eu vou receber por venda é isso daqui, tá? 180 reais. Eu consigo ver aqui rapidinho na minha criação. Ele também pergunta se eu vou fazer só envio ou posso fazer retirada. Vou colocar não, só faço envios. E aqui ele também fala que você vai receber a venda pelo mercado pago, tá bom? E aí pergunta se você oferece garantia. No meu caso eu vou colocar sem garantia. E aqui ele vai pedir para colocar a descrição. Eu vou colocar só rapidinho. Vamos ver, né? Vamos ver se dá onde. E aqui na descrição, a gente não precisa encher de coisa, tá, gente? Não precisa ser uma descrição lotada com um monte de caractere, porque nem todo mundo lê. A maioria das pessoas não lê a descrição, tá? Então é bom ter alguns dados ali importantes do produto. Mas o máximo que você consegue colocar nas fotos, colocar no título do anúncio e na ficha técnica, é importante a gente focar nesses pontos, tá? Que são o que o pessoal olha. E ter na descrição também ali uma descrição do produto, explicando o que ele é, completinha. Mas não precisa ser uma descrição cheia de coisa, porque a maioria das pessoas nem lê, tá? E aqui, se eu quiser colocar um vídeo, eu posso colocar um vídeo também. E aí eu posso colocar aqui para anunciar. E aí eu posso ver o meu anúncio, como que ele tá aqui no Marketplace. Só apontando uma coisa do vídeo, né? O Exão, é que teve uma pessoa que perguntou aqui no chat, tô tentando achar a pergunta dela, porque foi a Jaqueline Assisa que colocou Consigo alocar vídeos na LocaWeb também ou só fotos? Lembrando, pessoal, que vídeos é só links do YouTube. Então, e isso é uma coisa muito importante para se pontuar, tá? Não tem como você alocar o vídeo lá na LocaWeb, por exemplo, e buscar o link para cá. Não, é só links do YouTube, tá? As fotos você pode alocar lá na LocaWeb, mas o vídeo tem que ser links do YouTube. Exatamente. E outra coisa do vídeo, tá? Que é, quem tá no celular não consegue ver o vídeo. É só pelo PC, tá? Então, às vezes, nem compensa colocar um vídeo. Que tem outros Marketplaces que o vídeo apareceu em primeiro, como, por exemplo, o Shopee e o AliExpress, tá? O vídeo apareceu em primeiro. O vídeo apareceu em primeiro, como, por exemplo, 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 o vídeo apareceu em primeiro. Obrigado.